Olha isso, gente! Galera, meu Deus! Olha só, estão acontecendo coisas muito estranhas aqui em casa, tipo assim. Muito estranhas mesmo. Melhor fechar, Pris. A gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente vai tentar olhar nas câmeras de segurança, porque... Hoje aconteceu muita coisa, a gente está, tipo, muito assustada. E agora, esse ilustre balançando... Ah, tá balançando até agora, mano, ele não para de balançar. A gente pensou que seria o resultado perfeito para começar esse vídeo. E assim, não é coisa da nossa cabeça, porque começou comigo, aí eu contei para a Ju, ela não acredita em mim, só que depois eu estava sentada aqui com ela, e aconteceu de novo, aconteceu com o Matheus, então não é coisa da nossa cabeça, está todo mundo vivendo isso. Está todo mundo vendo, e agora o ilustre balançando, foi uma delícia perfeita para a gente mostrar que realmente as coisas são muito estranhas. Então a gente vai tentar pegar nas câmeras de segurança e mostrar para vocês, porque a gente quer explicações do que está acontecendo, pode ser coisas parágrafas. Cara, não, sério, aconteceu coisas muito bizarras, sério. Eu quero muito ver essas imagens, mano. Eu não sei se eu quero ver, porque eu tenho medo do que a gente está encontrado. Gente, vocês lembram que uma vez a gente fez aquele vídeo caçando fantasma? Caraca, é verdade, mano. Eu já ouvi dizer que cachorro tem negócio para falar agora. Caraca, olha como... Moleque, olha como é que ele está assustado, o rabinho dele. E o like não parava de latir. Cadê o like? Fala disso. Like. 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 Gente, ele está muito assustado. Caraca, ele está nervoso, tadinho. Caraca, ele chega até tremendo. Não, não, like, calma. Ele está nervoso. Ele está nervoso. Calma, like. Olha, ele te assustou. Olha só. Eu acho que cachorro percebe coisa. Cachorro é sensitivo. Cachorro é sensitivo. Vamos a ele, like, like. Está vendo alguém? Está vendo alguém? Olha para onde você está vendo. Olha para onde você está vendo. Meu Deus, meu Deus. Não, qual foi? Olha só, ele está tenso. Like, like. Sério, se eu colocar ele em algum lugar, ele... Olha isso, olha isso. Ele está no cuidado. Cuidado. Like. Ele está andando para trás. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. O que ele está vendo, gente? Olha só, se eu colocar ele sentar, é porque ele está tenso. Olha só, olha só, ele está tenso. Olha lá, olha lá. Olha, ele está olhando uma para fora. Ele está olhando uma para fora. Ele está abaixado. Ele está com medo, mano. Like, calma. Calma, calma, like. Galera, vamos ver as imagens. Pelo amor de Deus, eu estou ficando nervosa. Meu Deus. Meu Deus. Ele não merece isso, ele é só um cachorro. Ai, meu Deus. A gente não pode deixar ele sozinho, a gente tem que levar ele. Eu acho que... O que foi isso, mano? Hum, hum, hum. Gente, a gente precisa ver essas câmeras. Vamos ver. Vamos ver agora. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Gente, já estamos com as imagens das câmeras. A gente vai começar a ver o momento em que a Giovana escutou a porta bater sozinha. Sim, foi horrível. Vou dar play, não é o que acontece. Cadê? Tá, até entra, mano. Olha só, a Giovana foi na escada. Olha a porta abrindo sozinha. Olha a porta abrindo sozinha. Olha a porta abrindo sozinha. Caraca, amor, tu nem tinha visto isso, né? Eu não disse que a porta abrindo. Eu só vi a porta abrindo. Eu só vi a porta abrindo. Por isso que eu não entendi, porque a porta abrindo, mas a porta estava fechada. Olha isso. Então eu estou no banheiro, meu Deus, amor. Eu sempre não entendi nada. Olha lá, eu acho que dá para ver alguma coisa no espelho, cara. Ah, sou eu? Não, ali atrás, ó. Pô, na moral, eu não estou no almoço. Sério, pausa aí, pausa, pausa. Cara, eu não estou, sério, eu não estou ficando louco, mano. Comenta aí se você está vendo alguma coisa. Meu Deus, eu estou vendo. Tipo aqui, ó. Meu Deus. Comenta, mano. Comenta se você também viu, mano. E comenta o que você está utilizando, porque eu estou vendo que tem alguma coisa, mas eu não consigo entender o que é a gente tem que saber. Caraca, mano. Que bizarro. Mas a sua porta não tinha batido ainda. Olha, a sua porta caiu. A sua porta caiu. E caiu sozinha, tá? Estranho. Olha a porta batendo. Cara. Caraca. Não, vou ter que voltar. Olha isso. Volta, volta, volta. Volta. O que é isso, mano? Caraca, amor. Olha a força que a porta bate. Ela ficou com muita força. Mano, isso não é vento. Parece até que eu reveste. Isso não é vento, rapaziada. Isso não é vento, mano. Isso não é vento. Eu me tranquei no escritório. E caiu a maçaneta. A maçaneta caiu. Cara. Não, sério. Vamos assistir outro, por favor. Caraca. Não, mas calma aí. Na hora que a porta bate, dá pra ver se tem alguma coisa lá fechando a porta? Não, acho que não. É muito rápido. Não, volta, volta, volta. Eu vi uma sombra. Eu vi uma sombra. Aqui no cantinho, ó. Meu Deus, tem uma sombra. Vocês viram? Caraca, tem uma sombra que some bem ali, ó, embaixo. Olha lá, olha lá. Mano, que bizarro. Isso é bizarro. Sério? Não, olha isso. Tô arrepiada. Caraca, mano. Isso é bizarro. Vou namorar o primeiro. Vou dormir aqui hoje, não. Não, sério. Ah, não tem daí eu? Você acha que eu não quis assistir esse vídeo no computador? Por quê? Pra ficar lá naquele quarto dela escuro? Caraca, mano. Bota o próximo aí. Vamos ver o próximo. Vai, vai. A gente tem que assistir. E o próximo foi quando eu tava na sala com a Gi. Que a gente ouviu juntas o negócio. Mas vocês ouviram? O que que houve? A gente viu o negócio. A gente viu. Vocês viram o que, gente? O da porta, eu só escutei. Eu não vi a porta bateu. A gente viu o álcool em gel caiu do nada. A gente tava aqui bem tranquila vendo o que você ajudou assim. E olha só, percebe aqui, ó. Que ele vai mover. Cadê? Ó, mexeu e a gente já se ligou. Sim, mas não deu pra ver muito. Vocês tão achando que é coisa. Tá bom, né? Olha só, caiu. Você viu agora? Agora você tá acreditando na gente? Caraca, mano. Que bizarro. Ah, dá pra ver que mexe um pouquinho. Certo? Meu Deus. Depois cai a parada. Mas a gente viu na hora que ele mexeu. Olha isso. A gente viu na hora que mexeu. Caraca. Mano, mas vou te falar. Aconteceu um bagulho muito bizarro comigo também. O quê? O que aconteceu? Sério. Naquela hora que eu caí, tu viu? Foi, foi, tipo, eu pareci que alguma coisa tinha me empurrado, mano. Pera, será que eu consigo achar isso aqui? Procura aí, sério. Mano, sério. Eu tava andando assim, parecia que eu senti um negócio assim, velho. Muito sinistro. Olha só, gente. Achei a hora que o Matheus chega aqui em casa, olha. Mano, não, sério. Olha isso que bizarro. Cara, parece que eu tinha tomado empurrão, mano. Eu não entendi nada. Aí, você chegando. Aí, tem o pé. É. Cara, olha isso. Caraca, você tomou empurrão. Você tomou empurrão, olha só. Cara, dá pra ver, tipo assim, só o seu peito indo pra trás e sua perna ficou. Eu não entendi nada, mano. Olha, olha, olha. Olha isso. Cara, você ainda faz assim, como se você estivesse defendendo. Você sentiu? Não, sei lá, foi reflexo. Porque, cara, sério, parece que eu tinha sentido alguém fazendo, tipo assim, com as duas mãos fechadas. Mas, depois, você ficou olhando pra parede. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com medo, mano. Eu achei que eu tinha visto alguma coisa rápida, tá ligado? Olha isso. No reflexo, no reflexo da porta. Caraca, dá pra ver alguma coisa mesmo. Gente, eu também ouvi um barulho aqui na persiana, sabia? Na persiana. Naquela ali, como se estivesse... E a porta tava fechada, né? Mas, ela tem câmera? Tem, é. Só me diga a câmera, né? Vai lá. Pô, acho que não podia ser o vento. Cara, mas imagina só. Isso que aconteceu com você foi depois. Imagina comigo e coisa que tava só a gente aqui sozinha e álcool voando e essas coisas. Você demorou pra chegar. Pô, mas eu... Cara, eu não entendi nada, mano. Olha só, gente. Foi nesse momento aqui, eu tenho certeza. Olha isso. Cadê? Mas pode ter sido o vento também. Não foi, olha só. Ela não vai lançar. Ela anda, olha isso. Caraca, moleque. Olha isso, ela tá andando. Não, não. Que isso, cara? Não é possível. E ela vai devagarinho. Vai! Caramba. E olha isso. Olha agora, olha agora. E aí, ela vão tudo, nada? Cara. Prima, não, 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 não. Não, não, não. Sério. Mas você viu isso que você tava aqui na hora? Eu tava aqui no sofá. Sei lá, não sei o que dizer. Eu tô, sei lá, tô passando mal. Mano, eu acho que tu... Sério, eu acho que tu tem que chamar alguém, sei lá. Pra fazer uma dessas coisas de fantasma. É, de fantasma. Mas o que eu fiz, é? Prima, não teve hora que você viu a cadeira caindo? Eu vi... Não. Eu tava, eu tava andando. Você viu a cadeira caindo? Eu tava, eu tava aqui, ó. Aí, a cadeira não caiu, ela arrastou sozinha. Aonde? A cadeira... Será que é? No mesmo lugar. Cara, as coisas tudo acontecem ali. Você tá fazendo um porrado ali. A cortina mexeu ali e a cadeira caiu ali. Sim, mano. Bizarro. E aí, lá em cima teve a porta e aqui embaixo teve o álcool em gel. Cara, eu tô achando que a energia... Não, ainda teve... Na moral, vê o... Tenta achar o da cadeira. Foi... Não tem muito tempo isso. Achei! 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 Cadê? Não, sério. Mostra aí pra casa. Olha só, é uma cadeira normal. Olha isso. Olha isso. Ô, ô, volta aqui, volta aqui. Vai aparecer uma sombra na cadeira branca. A cadeira que tá arrastando. Sério, volta um pouco. Cadê? Antes dela arrastar. Isso. Caraca! Olha, você viu. Caraca! Você viu. Você viu. Mano, mano, que bizarro. Traz atenção na cadeira. Uma sombra ali. Olha, olha. Ai, eu vi. Você viu. Eu vi. Olha só. Aí o Matheus chega. Olha, o Matheus chega. Porque eu achei que tinha sido alguém, mano. Cara, mas você viu aquela sombra que apareceu, né? Eu vi, gente. Puxou. Caramba, não. Sério, bota de novo, por favor. Eu tenho que identificar que formato é essa sombra, assim. E puxou de novo! Que isso? Não tinha visto isso. Gente. Caraca, bubou. Travou o celular. Vocês viram isso? Eu vi. Travou tudo. É, volta pra... Caraca. Rapaziada, não. Sério, mano. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Algum fantasma tá querendo assombrar a gente. As coisas tão acontecendo aqui. Mas tudo começou depois que a gente gravou aquele vídeo procurando. Eles estavam quietos. Caraca. Eles estavam em paz. E a gente foi mexer com eles. Não deve... A gente não deve mexer com essas coisas, entendeu? Não deve, mano. Eu acho que agora a gente tem que chamar uma pessoa, assim, especialista nisso. Um caça-fantasma. Um caça-fantasma. Alguma coisa, assim, pra resolver isso. Porque eles não vão deixar a gente em paz. Gente, sério. A gente precisa de ajuda de vocês. Se vocês souberem alguma coisa pra fazer também, tipo... Comenta muito aí embaixo. Compartilha esse vídeo, mano. Compartilha com os amigos. A gente precisa real da ajuda de vocês, galera. Às vezes, da ajuda de todo mundo. Me ajudem a resolver esse problema. Cara, eu quero descobrir o que aconteceu. O que eu escutei aqui fora. Eu escutei algum barulho aqui fora. Eu não sei o que aconteceu. Aqui fora? Sim. Mas sei lá. Não quero saber o que foi, não. Gente, vamos embora. Vamos pra mansão. Vamos fazer um balão. Vamos pro outro lugar. Sério, gente. É isso. E tchau. 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 Deixa o like, gente. Tchau.